Esses neurônios, eles são basicamente inúteis, né? Sozinhos, assim, e isoladamente não fazem muita coisa. A mágica acontece mesmo quando a gente começa a encadear esses neurônios de alguma forma formando redes, né? E há, assim, diversas topologias e diversas formas de se criar essas redes. Mas basicamente a rede principal, a rede que a gente começa estudando, que já traz todos os princípios básicos da maioria das topologias que a gente vai estudar mais tarde, as topologias mais modernas, mais complexas, né? É o que a gente chama de a rede do estilo perceptron, né? Que é a rede totalmente conectada, a rede dividida em camadas. O que acontece é que a gente vai ter várias camadas, no caso aqui, por exemplo, a gente pode ter as entradas. Essas entradas aqui eu represento três, mas poderiam ser trinta ou trinta mil. A quantidade realmente depende da natureza da aplicação, né? Por exemplo, se eu for pegar os pixels, estudar o brilho de cada pixel de uma imagem, né? Eu posso ter aqui para uma imagem milhares de entradas, que vão ser o brilho de cada pixel dessa imagem. Ou eu posso ter apenas algumas entradas que representam aí, de repente um sistema de medição meteorológica, que vai ter ali velocidade do vento, umidade, temperatura, né? Essas entradas vão alimentar uma primeira camada de neurônios e esses neurônios vão produzir saídas que, por sua vez, vão ser repassadas para uma próxima camada e assim sucessivamente até chegar na saída, tá? Nesse exemplo aqui que eu coloquei, a gente tem uma rede bastante pequena que é para fins didáticos, né? Olhando agora em mais detalhe como isso aqui funcionaria, nós temos basicamente cada uma dessas entradas alimentando cada um desses neurônios. Então aqui, por exemplo, eu tenho essa primeira entrada aqui alimentando esse primeiro neurônio e essa segunda entrada também alimentando esse primeiro neurônio e essa terceira entrada também alimentando esse primeiro neurônio. eu posso, de repente, numerar essas entradas, né? Vou chamar de entrada 1, 2, 3 e aqui seria já o neurônio, né? 4, 5, 6, 7 e aqui o neurônio 8, o neurônio 9, tá? Então, aqui eu teria já nessa, nesse primeiro arco, a gente chama de arco, apesar de ser uma reta, né? O peso da conexão da entrada 1 com o neurônio 4 o peso 1, 4, né? Essa é uma das muitas anotações que a gente pode usar para representar os pesos. E assim, né? Para todos os pesos. Ainda olhando esse neurônio 4, ele vai produzir uma saída e o interessante é que essa saída, ela vai ser copiada tanto para o neurônio 8 aqui, né? quanto para o neurônio 9 Esse neurônio 8, ele não vai receber só a saída do neurônio 4 Ele, assim como o neurônio 4 recebeu todas as entradas e o neurônio 8 também recebe todas as entradas Então, o neurônio 8 vai receber as entradas do neurônio 5 do neurônio 6 e do neurônio 7 E a mesma coisa do neurônio 9, né? E a mesma coisa para as entradas aqui da primeira camada Nós vamos ter essas entradas alimentando todos os neurônios Cada entrada vai para cada um dos neurônios E as saídas aí dos neurônios da última camada são copiadas para a saída da rede neural Essas são as saídas que a gente vai observar, né? Falando em observar, né? Em observação A gente geralmente chama os neurônios dessa camada De neurônios da camada escondida Essa aqui é a chamada camada escondida, tá? A gente pode ter várias camadas escondidas A última camada Ela vai ser chamada de camada de saída E essa aqui é a camada de entrada Na verdade, a gente tem as entradas Não são neurônios, né? São valores aí lidos de sensores, né? Diversos, certo? Essa arquitetura Ela tem umas peculiaridades que eu gostaria de sublinhar Principalmente, assim Notem que Nenhuma conexão volta De uma camada para a anterior Então não há conexões retornando As conexões não podem fechar esses laços, certo? Também não temos conexões de um neurônio com um neurônio da mesma camada Então essas conexões de um neurônio com outros neurônios da mesma camada não acontece Entretanto, a gente faz todas as conexões, né? Existem todas as conexões de um elemento, de um nó, de uma camada Com o nó da próxima camada Todas as conexões existem E cada uma delas vai ter um peso Que são esses pesos sinápticos, certo? Obrigado Obrigado ины Meio 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 Obrigado.